Os programas de direito de antena são, nos termos da lei, da responsabilidade exclusiva das organizações intervenientes. Boa tarde, cidadãos. Venho por este meio apelar à abstenção. Não confundir abstenção com abstinência. A abstinência pode ser de... onde não beber, essas coisas. Coisas mais graves, um cabal, um gato. Não confundir, portanto, a abstinência com a abstenção. E eu venho apelar à abstenção porquê? Porque vale a pena votar. Para que é que se vota? Para nada. Ainda há pouco vi uma declaração do Gustavo Santos. Dizia que nunca votou na vida nem vai votar porque quem manda na vida dele é ele. É ele. Não é a Assembleia que manda na vida dele. Portanto, isto até é o PNR mandar nisto e depois quer ver quem manda e quando ele já não... Mas, não vale a pena votar. Também todos os políticos são corruptos, não adianta nada. No próximo domingo vai estar sol, ainda dá pipa às planadas. E que somente se inventasse mananas mais fáceis de votar, agora tem que sair de casa, ir até a uma escola. Estar lá na fila pelo menos 3 ou 4 minutos, pôr uma cruz, votar para casa, não compensa. Porque é sempre a mesma merda. São todos corruptos, não é? Vamos deixar os outros que votam e os políticos decidirem as coisas por nós. Porque é que vamos nós também decidir? Depois podemos ir para as redes sociais dizer muito mal, muito mal no governo, dessas coisas. Mas é mais giro se não tivermos votado, assim temos mal à vontade. Portanto, não votem, não vale a pena. Deixem que os outros pensem por vocês, dá muito trabalho. Pode ser que um dia invente uma aplicação, ou sei lá, imaginem que no início dos vídeos do YouTube, em que vocês estão a ver sobre o top dos meus 10 amigos mais divertidos a conduzir. E vocês no início aparecem lá, quero votar, sim ou não? Sim, em quem? Em um qualquer. E está votado, por exemplo. Não era, era muito mais giro e assim as pessoas votavam mais. Também já não vai haver futebol em dia de eleições. E o que é triste, porque não é por isso que as pessoas não votam, as pessoas não votam. Porque não vale a pena, não votem. Os outros decidam por nós. É não votar, não ler livros, não... Está fixe. Por isso, não votem, não vale a pena. Dia 1, não votem. Sejam burros.